Nós estamos articulando a nível municipal, nós pretendemos lançar candidatos, já estamos com alguns nomes, vamos tentar reformar o partido e lançar em 20 a 36 candidatos a vereadores, sou o pré-candidato a vereadores aqui no ano de 2020 para a Câmara Municipal de Capitão. Qual é a orientação da direção estadual? A orientação da direção estadual é que o partido continue independente a nível municipal e a nível estadual, mas nós temos uma linha e nós vamos trabalhar decidido para que nós possamos vencer o partido a nível municipal e também dar uma continuidade no trabalho a nível estadual, no crescimento do Partido da Banca em nosso estado. Qual é a melhor alternativa, na sua opinião, para a sucessão do prefeito Romero Rodrigues em termos de nomes? Nós temos que ouvir o povo, ouvir as pessoas, na verdade, temos que fazer esse trabalho nas ruas de Campina Grande e vamos ouvir, já estamos ouvindo esse povo, que é o povo de nosso município. E vamos tratar disso nos próximos dias para trazer uma alternativa, ou seja, isso nos dão para a sucessão do prefeito Romero Rodrigues. O partido aqui em Campina terá autonomia para optar por coligação? Com certeza, com certeza, nós temos autonomia e isso foi conversado antes, muito antes, com a apreciação estadual, deixou muito à vontade, isso já foi um compromisso nosso, e nós vamos continuar, se liga com a autonomia. Amém.